Mas se for uma cama branca aberta como essa aqui, somente com a peseira ali, que é o que está em voga, você dá colorido para o apartamento, um custo muito barato, com acessórios apenas, e aí cabe a peseira e ocofatinhas coloridas. Então se dá uma vida em colorido, um custo muito baixo e fica lindo, maravilhoso, a cama branca aberta, ela está muito em voga, sempre teve, e as pessoas apreciam, porque elas veem o nível de limpeza, o acabamento, fica linda. Minha amiga aí, por favor, pega aqui bem na dobra, isso, e o pivote para baixo, isso. Você faz isso, só vira para não ficar a costura aparecendo, já deu um acabamento, né? Já fica um acabamento. Se eu quiser fazer a abertura de cama, as grandes redes chamam de Tandau. A abertura de cama chama-se Tandau. Tandau, né? Liga de gênero. Então eu faço numa cama de casal, com uma abertura única, que é assim. Eu faço assim. Eu só fiz uma dobra. Estou mostrando aqui para minha amiga que eu só fiz uma dobra aqui e dei um acabamento na cama. Então, eu fiz uma abertura de cama aqui, preparei essa cama para o hóspede dormir, pode me dar para os travesseiros. E outra dica para vocês, toda vez que eu vou preparar uma cama para receber um cliente, eu não ponho o travesseiro deitado. Porque o travesseiro deitado, eu estou convidando ele para dormir. O travesseiro para receber é em pé. Eu estou dando as boas-vindas com o travesseiro em pé. Se eu deitar o travesseiro, eu estou convidando ele para dormir. Quando eu estou com o travesseiro deitado, eu estou convidando ele para dormir. Então, o cliente entra aqui debaixo desse lençol, puxa isso aqui, está no pescoço. E ele se cobre sem precisar repuxar o pé. Agora, se essa medida estiver errada, ele vai fazer força para ficar desigualizando. Aí chega um comentário lá no seu hotel. A cama está... O que incomoda é se ele é só o preso. Né?